Olá meninas, estou aqui para fazer mais um vídeo para você e você está aí do outro lado perguntando Elane, o que você está fazendo com essa panela velha? mulher joga isso fora vamos comprar outra panela aí que você se engana minhas queridas eu vou ensinar para vocês uma dica usando somente um produto ela vai ficar com cara de nova olha só como ela está e esse produto que eu vou utilizar é a amônia essa amônia você compra ela por um real e trinta centavo e você vai deixar essa panela com cara de nova venha comigo meninas, eu coloquei dentro desse saco de lixo a panela entendeu? e eu vou usar sete tampinhas dessa amônia e vou fechar o saco e vou abrir somente no dia seguinte aí eu vou dar essas mexidinhas vou deixar lá no cantinho você faz isso do lado de fora de casa porque a amônia é um produto muito forte e no dia seguinte você vai lavar ela como se lava qualquer panela você vai ver que ela vai ter mais brilho vai ficar bonita e aquela panela com cara de nova meninas eu agradeço a todas vocês que estão me ajudando no meu canal a crescer e eu peço cada uma de vocês que vão lá no meu canal se inscreva ativa o sino e dê aquele joinha o canal Lá de Elane Maia e Família Maia agradece todos vocês